Olá pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo para apresentar o meu projeto de leitura do Shakespeare projeto que eu tô fazendo lá no blog e que eu chamei de Read More Shakespeare Eu tinha muita vontade de ler várias peças do Shakespeare porque ele é citado por vários autores ele é referência, foi referência para vários autores que eu gosto então eu tinha essa necessidade também para conhecer mais mesmo mas eu tinha lido poucas coisas e aí eu quis aproveitar que meu namorado tenha a coleção do teatro completo uma coleção que foi lançada pela editora Agir, para ler eu fiz um cronograma até 2015 porque eu pretendo ler tudo é um projeto ambicioso, mas eu tenho fé de que eu vou conseguir e quero convidá-los também, né? eu sei que é um projeto meio difícil, que nem todo mundo acha todas as peças mas mesmo assim, se vocês quiserem ler alguma coisa, né? e comentar lá comigo no blog, são convidados os livros que eu tô lendo são esses aqui da editora Agir são livros grandes, muito bonitos são divididos em três tomos esse aqui é o do Dramas Históricos esse aqui, eu ainda estou tossindo é o das tragédias, espero que esteja dando para ver direitinho e esse aqui é o das comédias as traduções são feitas pelo Carlos Alberto Nunes e eu estou intercalando, então assim, um mês eu leio uma tragédia ou duas, normalmente é uma ou duas aí no mês seguinte eu leio uma comédia e no mês seguinte, dramas históricos até agora eu já li o Rei Lear e o Tito Andrônico foi no primeiro mês que eu comecei eu li essas duas o Rei Lear é a última tragédia que ele escreveu e o Tito Andrônico é a primeira então elas são bem diferentes dá para ver uma evolução bem interessante no mês seguinte eu li Comédias então eu li A Tempestade que foi uma peça bem interessante também que eu não conhecia e eu li A Megera Dormada essa já é mais conhecida porque ela tem muitas releituras para cinema então ela teve até novela aqui no Brasil que foi aquilo Cravo e a Rosa e no mês seguinte eu li um drama histórico que foi o Vida e Morte do Rei João esse mês eu teria de ler duas tragédias retomar com as tragédias eu já li Macbeth e falta eu ainda ler o Trollho Crest de acordo com o meu cronograma esse cronograma está lá no blog eu vou deixar no box de informações o link para essa tag então onde eu estou publicando as minhas resenhas e impressões de leitura como eu ainda não sou especialista em Shakespeare eu não estudei Shakespeare na faculdade porque eu fiz letras portuguesas e literaturas eu não estudei literatura inglesa o que eu tinha lido do Shakespeare eu tinha lido por minha própria conta então eu decidi procurar textos que falassem sobre o Shakespeare para aproveitar já que eu estou lendo tudo já que eu estou fazendo esse plano de ler em sequência várias peças para eu entender melhor a gente começa a ler o Shakespeare e rola todo um estranhamento porque essas peças foram escritas basicamente no século XVII ele começa a escrever no final do século XVI escreve a maior parte no século XVII no período Elizabethano e as peças tem muitos fragmentos em poesia em verso e algumas peças são inteiramente escritas em verso também tem uma série de referências históricas que nos são um pouco estranhas ou a gente não está familiarizado com elas por causa dessa distância temporal com o passar do tempo tendo lido já essas peças que eu vou ler para vocês a gente vai se acostumando mas de início é bem estranho por isso quando eu peguei o Ray Lier que tinha o personagem do Bobo que era um personagem que ficava fazendo várias desvagações filosóficas vários jogos também ele fazia umas espécies de charadas em verso e falando umas coisas meio filosóficas mas também umas lições de moral para o Ray Lier porque o Bobo no Ray Lier tem essa função de consciência do Ray Lier então às vezes é meio difícil mas assim, eu estou gostando apesar da dificuldade do estreamento, eu estou gostando e aí o que eu estou lendo para entender mais o Shakespeare um livrinho que é bem introdutório mas que é muito bom ele resume muito bem é esse Por que Ler Shakespeare? da Bárbara Eleodora esse livro saiu pela Editora Globo e ele é bem resumido como um livro de apresentação do Shakespeare ele é ótimo porque ele fala um pouco da vida do Shakespeare ele fala do processo de escrita então assim, o período de formação, período de maturidade ele tem uma cronologia no final então eu achei bem interessante ele não tem análises aprofundadas das peças mas para conhecer o Shakespeare, saber onde ele nasceu como é que foi, como foi a vida dele é bem interessante eu também estou lendo da Bárbara Eleodora o Falando de Shakespeare que é dessa série Debates é Debates? Estudos? não sei e que é da Editora Perspectiva aqui já são textos acadêmicos e ele não fala do Shakespeare de maneira geral ele tem ensaios que falam de aspectos específicos da obra do Shakespeare então ela fala de certas peças ou de certos aspectos já é um pouquinho mais aprofundado eu não li todos os textos daqui porque eles não falam de todas as peças falam de peças específicas mas eu já li alguns e são muito bons ele tem eu já li, se não me engano, dois ensaios sobre o Heir que são muito bons eu também estou lendo esse livro do Northrop Frye que é o sobre Shakespeare também é um texto já mais um livro de textos mais aprofundados ensaios acadêmicos também sobre aspectos específicos e obras específicas aqui eu já li um texto sobre a tempestade e esse livro é muito bom esses dois livros são muito bons eu recomendo para quem quer entender um pouquinho mais sobre o Shakespeare de maneira um pouquinho mais profunda e eu ganhei recentemente um livro maravilhoso que eu não comecei a ler ainda ele é bem grosso e ele é lindo que é o Shakespeare Teatro da Inveja do René Girard eu fiquei muito feliz porque eu já li textos do René Girard na faculdade o René Girard é o autor da teoria do desejo mimético que em linhas gerais e muito resumidamente quer dizer o seguinte bom, a pessoa deseja alguma coisa ou alguém ela não deseja pelo objeto em si pelas características do objeto em si ela deseja porque uma outra pessoa deseja é um desejo triangular ela tem uma relação com essa pessoa de inveja ou de rivalidade ela admira alguma coisa nessa pessoa ela quer alguma coisa que essa pessoa tem e aí ela passa a desejar as mesmas coisas que essa pessoa esse livro é ótimo ele fala de literatura ele fala dos livros do Dostoevsky de Flaubert ele fala da Madame Bovary é um livro que eu gostei demais de ler e eu acho que eu vou gostar muito de ler esse texto aqui do Girard falando sobre o teatro da Inveja do Shakespeare ele também não fala de todas as obras pelo que eu dei uma olhada aqui fala de algumas provavelmente as que ilustram melhor a teoria dele, né? mas eu tô animada e já que eu tô lendo um monte de coisas do Shakespeare eu também resolvi dar uma lida nos melhores sonetos do Shakespeare nessa ediçãozinha da Sarábia de Bolso né? é um livro que tinha aqui em casa eu tô dando uma lida ela não tem todos os poemas do Shakespeare o Shakespeare além de dramaturgo era poeta mas ela tem os que o tradutor que foi o Ivo Barroso coração pro Ivo Barroso porque eu adoro ele ele traduziu e ele só compilou aqui as traduções que ele achou boas acontento que ele conseguiu fazer direitinho né? é difícil traduzir, metro, manter tudo direitinho então os que ele conseguiu fazer bem ele botou aqui então de vez em quando eu dou uma lida de vez em quando eu publico lá no blog então gente, eu quero convidá-los se vocês têm interesse em conhecer o Shakespeare né? se vocês querem saber alguma coisa a mais sobre ele vocês podem ir lá no blog que de vez em quando eu vou estar falando eu tô resenhando todos os textos ou pelo menos escrevendo impressões de leitura e eu tô devendo a do Macbeth que eu li há pouco tempo ainda falta o do Trollho e Cresta mas de todas as outras eu já fiz e a gente pode discutir se vocês gostarem se vocês quiserem ler se vocês quiserem comentar eu também aceito dicas né? tanto dicas de perspectivas de leitura de repente chaves específicas de leitura de determinada peça como de texto se vocês conhecerem algum texto sobre o Shakespeare que vocês gostem e querem me indicar tá bom? então espero vocês lá no blog né? comentando ou não ou pra dar só uma visitinha tá bom? obrigada tchauzinho 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 tchauzinho